Música Meu nome é Patrícia Rangel, eu sou pesquisadora de pós-doutorado da Universidade de São Paulo e recém-retornada da Universidade Livre de Berlim. A importância de um evento como esse para a reflexão sobre a presença das mulheres na política brasileira é realmente acrescentar mais um ponto aí na luta por mais participação das mulheres num espaço que é altamente masculinizado. Num ranking mundial de 190 democracias do mundo, o Brasil se encontra na posição de 155. Então, o movimento de mulheres, as mulheres encoladas a partidos políticos, vem se articulando desde a redemocratização para conseguir colocar mais mulheres nesse espaço. Mais mulheres na política significa mais políticas para as mulheres comuns, para as cidadãs, mais direitos. Mais passos em direção à igualdade de gênero. Quanto menos mulheres nós tivermos em espaços políticos institucionais, mais distantes nós estaremos da igualdade de gênero, da igualdade entre homens e mulheres. Segundo um estudo da ONU, somente em 1133, seguindo o ritmo atual, mundial, é que nós alcançaremos a igualdade de gênero. Então, quanto mais mulheres nós conseguimos incluir na política eleitoral, mais rápido a gente vai conseguir fazer esse trajeto até a igualdade de gênero. Daí a importância de um evento como esse. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti